E salve galera, beleza? Voltamos aqui com mais uma gameplay de Scorn. Galera, é provavelmente o final do game aqui, tá? No vídeo passado eu podia ter encerrado o vídeo em uma gameplay só, né? Mas... eu preferi deixar esse finalzinho aqui porque o vídeo tava muito grande, então vambora. Vai ser curtinho esse final aqui. A gente vai fazer alguma coisa nesse aparato aqui mecânico. A gente vai entrar aqui. Nossa. Oh! Mano! Que isso, cara? O que é que tá acontecendo, cara? Mano! Meu cérebro! Meu cérebro! Eu nasci em outro corpo? É isso. Eu tô no corpo de uma das grávidas de Taupaté, galera. Meu Deus do céu, mano. Que isso, velho? Eu posso alternar... Deixa eu... Só um segundo, galera. Eu sei que o OBS não estivesse gravando, galera. Beleza, tem outra grávida de Taupaté aqui. What the fuck? Ok. E o meu corpo aqui? O que que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Mano, por que que ele tá me cortando? Por que que ele tá me machucando? O que que é isso, cara? Cara, eu vou pegar o meu boneco. Olha o meu pinto, galera. Ai, meu Deus do céu. O que que é isso, mano? Não, para de machucar eu. Caramba, velho. Meu cérebro ainda tá ligado a... A seja lá o que for ali em cima. Onde é que eu largo o meu corpo, cara? Para de me machucar. Mano, tá muito... Ah, eu fico parado aqui em cima e a porta abre? É isso, jogo? Como é que eu troco? O espaço troca, mano. Eu troquei pra outra. Eu sou a outra grávida de Talbateca que tava aqui, galera. Que isso, mano? Se embora. Parece que tem... Tem alguma coisa pra fazer aqui nessa parte aqui. Olha essas estátuas, galera. É o palácio do sexo aqui. Não é possível, mano. Tem alguma coisa pra fazer aqui. Tá. Nossa, o que que é isso, mano? Meu cérebro tá ligado ali em cima. Dá pra ver o fiozinho, galera. Cara, esse jogo... Agora dá pra ver o nosso personagem como ele é. Pinto dele. Nossa, mano. Nosso cérebro tá bem... Conectado a essa consciência coletiva, né? Eu tô pisando aqui em cima, provavelmente, né? Vai abrir alguma coisa quando eu enfiar minha mão aqui. Agora resta saber... Resta saber o que é que tem que fazer aqui. Ah, e aí? Se eu andar... Se eu andar... Se eu andar, meus caros... Vai fechar, não vai? Não, tá aberto. Pensei que fosse fechar. Ah, e aí? Eu só consigo ir pra frente. Eu não consigo mexer a câmera. Para de cortar, mano. Será que esse corte, esses estímulos... É pra me manter vivo? É pra gerar adrenalina? Aquilo é o portal, mano? O que é aquilo ali, cara? Meu Deus do céu, mano. O que tá acontecendo aqui? Lembrando, galera. Esse é o final do game, tá? Quem não assistiu o jogo todo no canal... Tá sempre no card ali em cima... Ou no final do vídeo. O parasita! O parasita! O parasita! O parasita, galera! O parasita tá vivo, cara! No fim, não deu, mano. O, cara! O, cara! O, cara! A CIDADE NO BRASIL É sério? A gente não conseguiu, cara A CIDADE NO BRASIL Caramba, galera Acabou Nossa, cara Esse foi o final do game, mano Esse foi Scorn, galera Um jogo nojento Belo Um terror Muito bacana Eu fiquei meio chateado por não ter tido mais combate no game A gente pegou aquela arma no final E a gente usou ela só naquele pedaço E, cara, eu gostei demais Essa abordagem Ele me impressionou muito mais Os trailers do que na gameplay Mas eu acho que se eles tivessem que fazer uma coisa muito maior Do que eles planejavam fazer O jogo não teria sido assim Ele talvez fosse ser menos gráfico Eu gostei muito de ter jogado esse jogo Eu recomendo pra qualquer um de vocês que curta É uma experiência bacana Com uma história Não muito esclarecedora Eu acredito que No fim das contas Esse personagem acabou ficando pra trás E a civilização achou uma maneira de ascender Pra uma consciência muito mais elevada Através de estímulos Através de sexo Através de dor Através de Estímulos do corpo mesmo Fisiológicos Então Por isso que tinha tanta adoração Ao sexo Ao nascimento Sangue As pessoas E As pessoas achavam maneiras de construir Toda uma civilização Máquinas Pra conseguir chegar A esse extremo aí, né Essa consciência coletiva elevada E o personagem acabou ficando pra trás, né O parasita acabou tomando conta dele Caramba, mano Mas que triste, né Todo o trabalho que a gente fez A gente se livrou do parasita E a gente acabou ficando pra trás mesmo assim A gente nunca conseguiu se juntar aos nossos Bom Obrigado por terem assistido, mano Esse foi o final do Scorn Não tem mais o que fazer nesse jogo Não sei Eu disse que ia zerar ele em live Mas acho que eu não vou zerar não, mano Não tem por que zerar em live Eu não tenho o que fazer Obrigado por terem assistido E Até mais, galera Tchau Falou Não esquece de dar like no vídeo aí E comentar, mano Comentar é importante Batemos a meta de mil inscritos E É isso, mano Até mais Falou Não esquece de dar like no vídeo